Os desafios de me adaptar no Brasil e achar os amigos Agora lá vem o vídeo da Catiúcha Se adaptar a nova cultura, principalmente para vocês que vêm da Europa Oriental É complicado, né? Até não é complicado, porque na verdade nós jovens temos uma capacidade de adaptação muito forte Muito rápido, então eu acho que isso ajuda muito Principalmente quando estamos a falar sobre lidar com pessoas Agora, o clima é uma coisa diferente de se adaptar com o clima Eu não sei se eu me adaptaria tão rápido assim a um clima frio, por exemplo Minha adaptação aqui no Brasil foi muito difícil Quando eu só comecei a viver aqui, tinha muitas coisas, muitas costumes e tradições brasileiras Que eu não conseguia me adaptar no início E não porque eu acho ruins essas tradições ou costumes É porque eu saí de um país que vive-se de um jeito e fui para o outro Que se vive totalmente diferente De um país muito frio para um país muito quente Então, obviamente, os hábitos estão diferentes Já se passaram quase 4 anos E nesse tempo, depois de tudo que aconteceu Depois de toda essa adaptação longa Às vezes eu fico lembrando como foi essa fase E isso é muito engraçado, porque eu era totalmente outra pessoa E hoje, a minha antiga eu não é americanista Eu acho que seria muito interessante cantar isso para vocês Como foi a minha adaptação aqui no Brasil Mas antes de cantar sobre isso Eu te convido para se inscrever no meu canal E colocar um like Por favor, se inscreva, por favor Coloque like Obrigado Pasquist que captavist que jura É bonito de se ouvir o russo Спасибо Fica parecendo que estão falando a mesma coisa, né? Fica parecendo que toda palavra É a mesma Tem o mesmo significado, é a mesma palavra Parece que está se repetindo Tipo Parece, 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 parece Entendeu? Só em tons diferentes Muito obrigada Eu acho que eu vou começar por uma coisa muito sagrada Que é camida Eu acho que todos nós aqui gastamos de camida Gente, eu não vejo eu sem camida Eu adoro camida Eu como em qualquer ocasião que pode E quando eu comecei a viver aqui no Brasil Eu não conseguia camida brasileira Opa, opa Eu não falei que a camida brasileira é não gostosa, tá? Espera aí No início, eu não conseguia camida brasileira Porque pra mim ela era muito temperada Muita sal, muita pimenta, muita alho Muita cebola E vou te falar um segredo Que hoje eu não consigo comer sem todas essas coisas Pra mim é necessário ter muita sal Muito tempero Muita alho Muita cebola Mas antes eu era pessoa diferente Porque na Rússia, quando a gente casinha A gente não coloca tanto alho ou tanto tempero Quando eu fui pra Rússia ano passado Pra mim a camida parecia sem sal Porque aqui no Brasil tem costume de colocar bastante sal Sabe? E mais uma coisa que eu percebi sobre a camida brasileira Que vocês comem muita pouca sopa Que pra mim no início era uma tragédia Porque na Rússia nós acredita Que quanto mais camida líquida você come Menos problemas com o estômago você vai ter Ah é justo por causa daquele estereótipo A estereótipo não É verdade Tem que aquecer o estômago Para manter-se sempre o estômago ativo O estômago ativo não O estômago aquecido Porque um estômago que não fica aquecido É aquilo que depois traz fadiga Traz um monte de problemas De saúde lá pra frente Então tem que aquecer sempre o estômago Porque ali na Rússia faz muito frio Então o chá, café, chá e sopa São coisas que querendo ou não Eles vão consumir agora As razões eles podem inventar o que quiserem Aqui a camida é um pouco mais pesada Arroz, carne Tem menos sopa Mas isso não durou muito Até eu descobrir que vocês comem sopa Só no frio E tem gente que ainda fala É aquilo que eu disse Escutou? 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 Eu por exemplo gosto de tomar sopa de manhã muito cedo Pra começar o dia com altas trazes Se não for uma sopa, um café Supimpa Porque sopa não é janta Caraca, como que sopa não pode ser janta, gente? Sopa não é janta, meu Sopa não é janta Tem muitos legumes Tem carne Tem carboidrato dentro de sopa É tudo que a gente come Só que líquida Então eu sou a favor do time Que sopa é janta sim É complicado Complicado Ah não, se você já comeu uma comida muito pesada De dia Aí sim, pode ser uma janta Sim Mas me diz aqui nos comentários O que você acha? O que pode ser uma janta? Na minha opinião eu já digo Eu não sou do grupo que acha só pra uma janta Se você for, não tem problema nenhum Cada um acha o que quiser Tem pessoas que jantam matar bicho Jantam matar bicho Tipo, comida do café da manhã É que comem no jantar, entendeu? Mas essa lógica que ela usou Pode se aplicar muito em pessoas que já comeram coisas muito pesadas Durante o dia Então pode tomar uma sopinha na hora da janta Aí tá sopinha, pá Será almoço e pro todo dia Como lá na Rússia Como eu falei Eu sou Kátia É muito diferente da Kátia antiga Então hoje em dia Eu adoro comida brasileira Todo meu almoço que eu casinho de cada dia É arroz Como alguma coisa russa, brasileira Então eu misturo duas culturas Duas culinárias Mas eu adoro comida brasileira E especialmente mineira, hein? Delícia! E outra coisa que foi um pouco surpreendente pra mim Que vocês não tomam chá Tipo, até tomam Mas com pouca frequência Então no início foi bem difícil achar um chá gostoso, sabe? E é muito engraçado que vocês brasileiros bebem chá Só quando doem alguma coisa Então cada chá tem sua função Camomila é pra dor de cabeça Boldo é pra dor de estômago Capim cedreira é pra não ter diarreia E várias e várias outras funções Então quando eu tomo chá As pessoas me perguntam Ah, você tá doente, hein? Então vocês tomam chá só quando tão doente? É isso? Eu não, hein? Sim Mas eu respeito essa cultura Porque Brasil é país de café Então obviamente que todas vocês tomam café Mais do que chá Outra coisa que foi um pouquinho difícil de se adaptar É o estilo da roupa Obviamente quando você sai do outro país Que é um país frio É certeza que você não vai usar a mesma roupa, né gente? Guarda-roupa da antiga eu Era muito diferente da eu atual Antigamente na Rússia eu usava outras roupas Como camisa com gola Camisa nas batões Maletom Mais calça quente Mais calça fechada Sapatos no salto Então eu tinha uma cara De uma pessoa séria Com look mais oficial, sabe? De assim, de escritório Agora no Brasil com mais calor não dá pra usar essas coisas Não dá pra usar uma calça quente Não dá pra usar uma camisa da gola Só no inverno, né? Mas na verdade no inverno no Brasil Isso nem adianta Porque tem que usar uma roupa bem mais quente Porque em casa no inverno no Brasil É mais frio do que na rua Então tem que se envolver na caberta, gente É isso Eu já vi alguém falando sobre o inverno no Brasil Ser muito mais frio, sim Dentro de casa Talvez seja porque as casas Muitas casas, nem todas Muitas casas são projetadas pra calórios no Brasil Os equipamentos de construção São projetados pra calórios, né? Então é normal no inverno Ter uma concentração De ar fresco Dentro de casa É que nem se você viver tipo Em Minas Gerais, por exemplo Minas Gerais Eu poderia dar exemplo aqui Do Bocóio Mas vocês não vão conseguir entender Porque eu não conheço, né? Minas Gerais Minas Gerais tem muitas montanhas Boa parte das regiões de Minas Gerais Tá no meio das montanhas Então A tendência é desfriar muito Porque o vento fica batendo nas montanhas E por consequência Acaba esfriando cada vez mais Enquanto faz Essa O vento não tem saída Entendeu? Não tem saída Então acaba criando um tempo muito frio Eu não sei se Se na astronomia é assim que se explica Mas basicamente O foco O foco da explicação é essa, entendeu? O vento não tem isso aí Então Por consequência Fica mais frio ainda Acho que vocês entenderam Com minha guarda-roupa de virão da Rússia Eu percebi que eu tenho que comprar Todas as roupas novas Porque aquelas roupas não serviram Pra esse calor do Brasil E foi um choque de realidade, né? Eu precisei comprar mais shorts Porque é muito calor E não aguenta ficar de calça jeans As pernas suam bastante Mas eu passei a enxergar isso como uma coisa positiva Porque agora eu descobri que eu gosto muito de usar vestidos Saias, shorts, cropped Que é uma roupa que eu não usava na Rússia Então eu fico muito feliz com isso Falando na roupa, gente Tem uma marca brasileira Que se chama Insider Inclusive dessa marca Minha camisa aqui Muito confortável É uma marca da roupa que se diferencia Por alta qualidade, conforto e funcionalidade A partir do momento que você usar Insider Você não precisa passar sua roupa Porque ela não vai amassar E ela observe o suor Então significa que você pode usar dia inteiro uma camisa E você não vai ter cheiro ruim Essa camiseta que eu tô usando Eu adoro essa peça Porque apesar de parecer simples Eu posso combinar vários looks com essa camisa Eu posso usar ela pra academia Pra um jantar Pra um passeio Pra uma viagem Ou só pra sair com amigas E ela sempre vai ficar bem em mim E ainda agora por nossa sorte A Insider está com promoções de Black November E se você quiser levar mais por menos Você precisa conhecer a aba do Kits Onde você pode achar várias combinações Com muito bons preços Aqui você acha várias combinações Quanto masculinos, tanto femininos E pra fazer sua compra mais legal ainda Usa meu cupom de Catiúcha15 E uma coisa muito importante Se você usar meu cupom e se amar compremações da site Você pode alcançar seu desconto Até 40% hein É bastante coisa Não perca essa chance de vários descontos E visite o site Enquanto estou aqui não acabou O link do site está na descrição desse vídeo Uma coisa Caramba Insider Por que não me patrocina? Eu ia fazer uma boa publicidade A Insider poderá me patrocinar Ou outra empresa que está patrocinando youtubers Já chegou a hora de me patrocinar Eu acho que já chegou Eu já provei meu valor na plataforma Eu tenho outro canal Onde eu faço vídeo de comentários Será muito legal vocês conhecerem Então se vocês quiserem Podem marcar aqui Insider Outra empresa Você é o primeiro youtuber africano Dentro da África Ser patrocinada por eles Será bem legal Expander o mercado galera Fora que aqui faz muito Faz muito calor E faz suor pra caramba Então será Será uma boa avaliação Da minha parte Nem que só for Para mandar um presente Para mim Para te mandar para mim Porque de tantos vídeos Que a gente já publicitou A Insider aqui Sem gratificação Tá bom Vamos continuar meu vídeo O que inclui nessa fase difícil De adaptação É não conseguir achar amigos Na verdade eu sinto um pouquinho De vergonha para cantar isso Porque é uma coisa um pouco pessoal E eu me sinto enverganhada Que eu não consegui achar amigos No início aqui no Brasil Eu lembro de um acontecimento Muito bem Quando eu comecei a viver aqui Eu comecei a frequentar a academia E para falar a verdade Eu estava desesperada Em achar algum amigo brasileiro Porque eu precisava De conversar com alguém Eu precisava de praticar meu português E eu necessitava de alguma amiga E quando eu ia nessa academia Eu conheci uma moça Ela foi perguntar Quantas seres ainda faltam Num aparelho E eu lembro que cada vez Que a gente se encontrava lá Ela falava um monte comigo Ela se perguntava Como foi meu dia Como foi minha vida na Rússia E por fazer tantas perguntas Eu achava que ela estava Interessada em minha amizade Então eu criei muitas expectativas E um dia eu chamei ela para sair Mas eu lembro bem Que a gente não combinou Nem em um dia Nem em Arara Nem em Lacan Então foi uma coisa Não estabelecida Quando na Rússia Você quer marcar alguma coisa Você marca com certeza Mas no Brasil não né Quando alguém te fala Vamos marcar Vamos marcar Geralmente ninguém marca E eu não sabia disso No início Então ela falava Ah sim Um dia a gente sai Um dia a gente sai E eu esperando Esse dia chegar Eu esperando E nunca chegou E até hoje Ela não me chamou E simplesmente parou De falar comigo Então esse acontecimento Foi perder confiança Em mim mesma Eu não consegui entender Porque ela não quis ser minha amiga Mas eu realmente estou com Um pequeno vergonha disso Ainda hoje eu não consigo entender Porque foi um pouco difícil Fazer amigos Mas o tempo estava passando Eu criava menos expectativas E eu consegui arrumar Muitos bons amigos Eu tenho um palpite Porque isso talvez aconteceu Eu percebi que no Brasil As pessoas não gostam De recusar Ou falar verdade Para não magar pessoa Então pode ser que ela não gostou De mim E não queria sair mesmo com amigo Mas ela não conseguiu falar Para não me magar Que é muito contrário de mim E essa é mais uma coisa Que eu sofri bastante Aqui no Brasil Como vocês sabem Os russos são muito direitos São tão direitos Que podem falar Uma coisa negativa Na sua cara Mas não por mal É porque elas acham Isso mesmo E querem passar Uma verdade para você E quando eu falava Alguma coisa verdadeira Eu parecia rude Por exemplo Quando alguém oferecia Uma comida para mim Que eu não gastava Eu falava Não Eu não gosto Desculpa E a pessoa achava Que eu fui grossa Mas eu não quis ser grossa Mas em nenhum momento Eu queria se passar por grossa Eu só queria falar a verdade E ser direta Para isso Depois de 4 anos Eu aprendi Que não em todas as situações Você pode ser direta Ou falar verdadeiramente De um lado Isso é mesmo muito bom Porque desse jeito Você não estraga Laços e relacionamento Com essa pessoa Mas do outro lado É ruim Porque você passa Totalmente outra coisa Para essa pessoa E a gente tem que saber falar Eu não quero Eu não gosto Não Não pode pegar essa coisa E a última coisa Da minha adaptação Ela falou muito bem Sobre esse ponto Eu acho que essa parte Dos brasileiros Eu posso caracterizar Como empatia Sabe Empatia Sensibilidade Porque se você tem empatia Por uma outra pessoa Claramente que em qualquer tipo De situação Você vai se meter No lugar da pessoa Como que a pessoa se sentiria Como que eu me sentiria Se tivesse alguém Do outro lado Falar do tipo Estou a oferecer Uma coisa de coração Porque na maior parte Das vezes Quando a gente oferece Alguma coisa É por educação Se alguém Vem na minha casa Por exemplo Eu não ofereço nada Porque eu sei Como é que é angolano Angolano não vai falar não Angolano não vai falar não Para outro angolano E Oh esqueci Angolano se você não oferecer almoço Vai falar Tá bom Tá obrigado Vai te dar um trabalho Para cozinhar Não Angolano não oferece nada Eu não sei se eu A Angolana é show, 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 show. A Angolana não oferece nada, mas... Faz parte da boa educação. Oferecer alguma coisa. Brasileiro, porque já manja sobre empatia, se meter no lugar do outro. Então, eles, querendo ou não, antes de responder não, te dão um monte de curva, falam uma coisa bonita, sabe? Era o tipo morde e assopra, entendeu? Ou assopra, depois morde e assopra a manja. Então, essa é a parte brasileira que eu posso considerar como empatia. Porque se você não tiver empatia com outra pessoa, dificilmente você vai enrolar para falar algumas verdades, entendeu? Dificilmente você vai enrolar. Por exemplo, os russos não é falta de empatia, só que isso faz parte da cultura deles. Não faz parte da cultura deles, não é falta de empatia. Tem outra hora que eu já pensei que não é falta de empatia, não é falta de empatia. Faz parte da cultura deles, faz parte da convivência deles. Porque, afinal das contas, cada sociedade tem um padrão de convivência, não é isso? Existe um padrão geral do mundo universal. Mas existem aqueles subpadrões que são regionais. Então, deve-se respeitar esses padrões regionais. Mas, cara, se você vier viver em Angola, não ofereça qualquer coisa por educação para um angolano. Tem que ser algo específico, que você esteja preparado para uma resposta do tipo, sim, entendeu? Ou, gostaria de tomar uma sopa, ele vai falar sim. Você não tem sopa, fica como? Entendeu? Às vezes tem compromisso, ele já falou sim. Fica como? Vai falar, fica para outra hora, não vai andar, né? Mas agora, Brasil, por exemplo, é um país que você não pode falar as coisas diretamente sempre, né? Tem pessoas que preferem falar direitamente, tu para tu. Mas, a regra de convivência básica no Brasil é ser simpático, ser delicado, ser empático, né? Ter empatia. Então, cara, tem que se adaptar. E essa parte que ela disse, que custou muito para se adaptar, essa é uma reclamação que eu vejo... Reclamação não, é um ponto que eu vejo de muitos gringos que vão ver no Brasil. Eu disse, pois, mano, eu não sou uma lança de palma para o Zucca. Mas, eu até pensava que os portugueses também são assim. Eu pensava que era arrogância. Não, não é arrogância. Essa é a regra de convivência deles, entendeu? Se a doutora deles vão se adaptar a costumes brasileiros, a costumes angolados, a costumes da ONU, não sei mais. Mas, é isso aí. Porque se você viver em Portugal, viver na Rússia, do nada também você vai começar a ser direto. Eu já vi brasileiros que vivem em Portugal, que falaram que tem circunstância que eles se encontram, que estão a ser direto, afrontar, em falar com outras pessoas. É normal a regra de convivência. É só uma salva de palma, né? Principalmente para aquelas pessoas que não gostam de ouvir coisas diretamente. No Brasil é um bom lugar para isso. O que eu gostaria de falar também é uma coisa bastante pessoal e que talvez faz sentido só para mim. Todos nós sabemos que mulheres brasileiras são muito famosas. Cara, veja isso. São muito lindas essas. Mano do céu. Famosas por ter uma figura muito bonita. E padrão de beleza na Rússia é muito diferente de padrão de beleza aqui. Lá, quanto mais magra, melhor. Você vai para a academia não para crescer os músculos, mas para ser em forma, para ser magra, para não ter o barriguinho, né? Ter pernas magras e longas, então tudo magro. Então, quando eu vim para o Brasil, eu entendi que eu não me encaixava em nenhum paquinho na padrão brasileira. Inclusive, quando eu me mudei aqui, eu pesava 46 quilos. 46, gente, é muita coisa. E com minha altura ainda, eu parecia um esqueleto. Mas não porque eu queria me encaixar... 46 é muita coisa. 46, você quer? Não comias? Ah, no padrão russo. Não, é por causa da genética. Minha mãe e minha avó eram muito magrinhas também na adolescência e na juventude. Hoje em dia, eu peso bem mais. Mas mesmo assim, eu ainda não encaixo no padrão brasileiro. Então, quando eu saio para a rua, eu vejo as mulheres brasileiras banitonas quando eu vou para a academia. É totalmente outra realidade. E às vezes, isso me deixa sentir um pouco incompleta. É uma coisa pessoal e talvez só da minha cabeça. Mas fez bastante tempo parte dessa adaptação que eu não conseguia aceitar. Hoje em dia, eu me sinto diferente e gosto de mim. Graças a Deus. Porque é ruim sempre viver como algum complexo na cabeça. Eu acredito que eu cantei para vocês os principais aspectos da minha adaptação aqui no Brasil. Como eu disse no início, já se passou 4 anos e eu já não vejo todas essas coisas como dificuldade. E como minha vida. Eu já aceitei e adoro o Brasil. Adoro comida brasileira, adoro brasileiros, estilo da roupa, tudo. Gosto de tudo. Eu sei que tem bastante pessoas que assistem meus vídeos que também se mudaram para os outros países. E eu fico muito curiosa como foi a adaptação de vocês. Então escrevem nos comentários... As mulheres angolanas atualmente estão a copiar muito. Copiar? Basicamente é fazer um copy-paste, né? Sobre o estilo masculino, feminino, brasileiro. As mulheres angolanas estão a copiar bastante. Então, isso querendo ou não, faz parte agora da nossa identidade feminina angolanas. É isso aí. Cara, esse foi o vídeo de hoje. O canal da Catiúcha, Rússia, está aqui na descrição. Se vocês quiserem ir lá, inscreva-se no meu canal também. Ative o sininho das notificações. E é isso aí. Estamos em novembro. No dia 10 de novembro, o pai vai estar de aniversário. Entendeu? A gente tira o vídeo e compartilhar. Eu acho que é um dos melhores presentes que vocês podem dar para mim. Mas eu já vou anunciar. Vou fazer um vídeo específico para isso no canal 41. Vocês vão lá. Falou? Nós vamos à próxima. Tchau. Tchau.